Essa semana, a presidenta Dilma fez a segunda inauguração de uma obra incompleta em menos de um mês no Rio de Janeiro. Depois de um BRT com menos da metade das estações concluídas, agora foi a vez de uma rodovia, faltando 25 quilômetros. Como amanhã é o último dia para a candidata participar desse tipo de evento, ela já tem compromisso marcado. Amanhã eu vou inaugurar o trem bala. Já tem metade. A bala. A bala é essa aqui. É a melhor do Brasil. Só falta o trem. O hit da semana na internet foi o vídeo de um vereador japonês chorando por suspeita de desvio de verba. Mas não foi a primeira vez que o Choro do Japinha fez sucesso. Veja como ele ficou aos 10 anos, quando foi obrigado a dançar uma música do latino. O Oval Nacional fica por aqui. Até mais. Adoro essa música, sabia? Ah, gente, tão lembrando de dar like no vídeo? Não precisa gostar da música, não. Só do vídeo. E se inscrevam no canal aqui. Ué, passaram pra cima o botão? Então tá. Se inscrevam no canal aqui.